Estão abastecendo. Eles não saem do carro. Tudo parece normal. Tanto que Fábia Cristina dos Santos manda esse áudio para a Nora. Oi, Tenara. Boa tarde. Obrigada. Eu mando sim um abraço para todo mundo lá, viu, em seu nome. Mas está aqui tentando abastecer ainda, acredita? Fábia e Wander José de Jesus estavam a caminho de Quirinópolis, a 280 quilômetros de Goiânia, para um culto em homenagem ao pai de Fábia, que morreu no começo do mês. A gente teve o último contato no dia 9 com minha mãe. Eles abastecendo o veículo aqui para poder pegar a rodovia para viajar. Então, assim, desde então a gente, né, os familiares da família também, a gente tenta entrar em contato com os dois. Não teve mais contato nem nada. O casal saiu desse posto no setor Cidade Jardim rumo a Quirinópolis. A última pista que a polícia tem deles é um radar de velocidade em Abadia de Goiás, que registrou o carro na AGO 469, quilômetro 27. O fato é que eles nunca chegaram em Quirinópolis. A família não viu mais o casal. A gente não tem muita informação do que a polícia já tem, né, mas a polícia já tem todas as informações de ambos, né, então, assim, de conta bancária, contatos familiares, todos os dados necessários para eles fazerem investigação, né, mas só que eles não estão compartilhando com a gente, né, de fora, né. O filho do casal conta que a mãe é pedagoga e o pai motorista e que eles não tinham desavenças com ninguém e nunca desapareceram antes. Não tem nenhum envolvimento com briga, com outra pessoa, rixa, nada, envolvimento com droga, isso aí nunca teve, então, assim, a gente não sabe, né. A família parou praticamente a vida e todos estão em busca do casal. A polícia prefere não comentar o caso, diz que está sob sigilo. E o Maicon faz um apelo para quem souber o paradeiro da Fábia e do Vander. Se alguém, né, que viu o carro deles, né, que é um Ford Fiesta preto, é um Ford Fiesta hatch preto, né, 2011, da placa NWZ3C75, né, se vê esse veículo ou vê um dos dois, né, por favor, entra em contato, né, algo do tipo, né, porque a gente da família, a gente está bem aflito, né, bem angustiado porque não tem notícias, não tem nada do paradeiro dos dois. O último contato que a gente teve foi no dia da viagem, então, após isso, a gente não teve mais nada, né, então, assim, a gente está bem angustiado, assim, querendo saber, né, o que pode ter acontecido, onde estão, né, a gente fica aquele sentimento, né, será que estão bem, será que não estão.